Olá amores, finalmente chegou o dia de montar a árvore de natal do meu quarto Gente, tá linda, tô apaixonada pela árvore, nunca fiz essa palheta E eu confesso que eu estou, já fiz assim com os bichos, mas no xadrez, vermelho e preto Mas assim, na palheta bem rústica e uma cor mais neutra, eu nunca tinha feito e eu estou apaixonada Antes de vocês assistirem o vídeo, já peço pra vocês se inscreverem aqui no canal Ativar o sininho na opção toda, deixar o like, comentar, compartilhar e me siga também no Instagram Que por lá vocês vão ver as fotos de tudo que eu tô fazendo por aqui O resultado final, lá nas fotos pra vocês printar, guardar e também ficar mais pertinho de mim Gente, eu já falei demais, agora vamos ver como ficou essa lindeza E depois desse vídeo, vai ter o tour pelo meu quarto que também tá lindo Tudo combinando, tudo ornando, tá uma fofura aqui só Já falei demais, bora pro vídeo Amores, então hoje é o dia de montarmos quem? A árvore de Natal Vocês acompanharam aí no vlog de guardando as coisas do quarto As decorações anual E aí agora vamos aqui ó, bora montar Já tá montada na verdade, essa árvore ela tem 1,80 Tá? É minha árvore antiga da sala Quem acompanhou aí o vlog, eu ganhei uma nova E agora vamos montar Hoje eu só não vou colocar nesse vídeo a saia Porque eu tô querendo fazer uma saia rígida pra essa árvore E aí, não será hoje, eu tenho até que baixar aqui com os galhos Que tem uns galhos aqui pra cima Eu achatei ela, botei todos os galhos pra frente Pra que ela caiba aqui A circunferência dela, ó Não ia dar pra colocar ela toda aberta Por causa da circunferência, tá vendo? Aqui a entrada do meu quarto Ó, deixa eu abrir aqui assim Não vou abrir tudo porque eu tô atrás da porta Mas tá vendo? Não tem como abrir ela todinha E aí, a ideia que meu esposo me deu Foi de pegar ela aqui atrás, ó E achatar todos os galhinhos Trazendo aqui pra frente, tá vendo? Assim E aí eu trouxe todos os galhos de trás Pra frente, pras laterais, enfim E aí ela ficou assim Só que ela fica meio sem estabilidade, ó Tá vendo? Senão ela tomba E aí, eu vou aproveitar os parafusinhos que tem aqui Que são do meu espelho que tá no corredor E eu vou amarrar um nylon aqui no topo Trazendo ela pra cá Vim com o nylon aqui Dando a volta e vou amarrar aqui e aqui Que são os parafusinhos do meu espelho Quem não tiver parafuso aqui Pode pedir, geralmente, pra colocar pro meio Que aqui talvez fique aparecendo Porque o parafuso é do meu espelho E aí eu pedi pra colocar no corredor pra árvore ficar aqui Quem não tiver o parafuso já no lugar E sabe que quer montar a árvore Pode colocar mais pra baixo E aí passa o nylon aqui pela árvore Dando a volta E aí volta aqui no parafusinho Tenta colocar um parafusinho E aí ela vai ficar assim, ó Tá vendo? Toda presinha e não vai ter o risco de tombar Porque ela já caiu Eu fui fazer o teste colocando os enfeites Pra ver se ela, tá vendo? Ela fica sem estabilidade nenhuma Ela cai, ela tomba se não prender Por isso que eu vou prender ela, tá? A Valentina tá aqui mimindo na cama Aí o pezinho, tá vendo? Aí, vamos lá Eu separei aqui algumas coisas Bolas, rústicas Tinha uma madeira velha aqui em casa E aí eu coloquei ela na água Pra ela estufar E depois eu peguei e tirei esses floquinhos aqui da madeira, tá vendo? Aí eu gostei mais assim, tá vendo? Ó O pozinho de cirragem Eu gostei pra outra coisa Mas pras bolas Eu preferi assim, ó Peguei umas bolas que eu não queria mais Do meu acervo E aí coloquei aqui pra fazer isso Depois eu vou fazer mais Que ainda vai ficar faltando Aqui em casa tem muita pinha Porque perto da minha sogra tem um sítio E lá tem Eu esqueci o nome do pinheiro Mas eu vou deixar o nome aqui pra vocês Tem esse pé de pinha Tá vendo? E aí Minha esposa trouxe um monte Em 2022 ele trouxe um saco enorme Com as pinhas que eu ensinei vocês fazerem Até esse aqui, tá vendo? Esse nevadinho Na época eu ensinei vocês fazerem Dessa vez Eu pedi pra ele trazer mais pinhas Porque Talvez eu precise de mais E Eu peguei galinho na natureza Tá vendo? Galinho de árvore Aqui no bosque do condomínio E É galho mesmo, tá? E aí eu colei a pinha Colei aqui E colei outra aqui embaixo Pra ficar com esse efeito assim Ó E aí eu fiz em várias Eu tenho mais pinhas Aqui os laços A princípio eu tinha comprado Esse aqui Ele é rústico A trama dele, tá vendo? Ele é rústico Com dourado Porque a minha árvore É rústico chique Aí ele é um tonzinho assim Meio de palha Só que eu vi essa daqui Ah E a estampa dele São esses losangos E aí eu vi essa daqui Marrom Eu amei Então vai ficar tipo assim Mesclado Uns tons mais claros Esse aqui marromzinho Que também É da mesma fita Porém Só muda a cor E os losangos dessa daqui São menorzinhas E dessa daqui São maiores Aí aqui Eu não ia colocar vermelho Na minha decoração esse ano Só que eu tava sentindo Muita falta Tava ficando tipo assim Muito apagadinho Porque meus móveis Já são branquinhos Minha cama Minha cabeceira Meu guarda-roupa Tudo é branquinho Aí se eu colocasse Só o tom de palha Não ia sobressair muito Eu ia colocar Os berries Na cor branca Só que aí eu falei assim Ai, tá tudo muito claro Aí eu decidi colocar Os berries que eu já tenho Vermelhinhas Tá vendo? Vou colocar Ai, vou colocar Essas frutinhas Ó, pinhas Ó, maçãzinha Aí vou colocar Que tem tudo a ver também Com o meu tema E aí vai dar Um toquezinho de vermelho Junto com o edredom Porque no edredom Também eu separei vermelho Senão ia ficar tudo Muito branco Muito bege Aí eu não quis Aí eu quis Dar um toque de vermelho Mas não sobrecarregando vermelho Porque esse ano Eu não quero sobrecarregar Tanto no vermelho Aqui As flores que eu fiz Nessa altura do campeonato O vídeo já deve estar no canal Quando vocês estiverem Assistindo essa montagem da árvore O vídeo das flores Com certeza For o primeiro Porque eu prefiro primeiro Ensinar o que vocês vão fazer Os enfeites Pra depois Eu vim montando a árvore Então o vídeo Já vai ter saído Com certeza Aí esses piques aqui Tem dois Eram do quarto da Valentina Aí eu coloquei Pó de serragem Cola branca e pó de serragem Aí ficaram assim No estilo rusco Que tem tudo Tudo a ver com o que eu queria Pra minha árvore Aí aqui eu passei Cola branca e botei glitter Em algumas bolas Essas bolas Eu tenho vídeo ensinando Como que faz Aqui no canal Eu ensinei em 2022 Que foi o tema Da minha floresta Que foi o tema Da minha árvore Floresta Encantada Essas casinhas também Eu vou usar Várias casinhas dessas Aqui eu não coloquei tudo O restante está dentro Da caixa Eu tenho vídeo Ensinando como fazer Essa casinha Também está na playlist Do Natal de 2022 Que foi da Floresta Encantada Aí eu ensinei a fazer Essa casinha aqui E uma outra xadrez Tá? Também Já deve ter saído Nessa altura do campeonato Já deve ter saído O vídeo dessa flor Tá? Eu ensinei pra vocês também Passo a passo Ó Vou usar bichos de palha Tem mais dentro da caixa Ó Guaxinim Urso Aí aqui o esquilo A coruja Tem passarinho também Vou pegar mais pra vocês verem Aqui também ó Essa bola Eu peguei bola Que eu já não queria mais E aí eu envolvi Passei cola Cola quente E fui contornando ela Com fio de rami Essa fitinha aqui de rami Também Já tá no canal Com certeza Ensinando a fazer o topo da árvore Porém Eu só modifiquei Que eu quis colocar Essa junção aqui Das duas fitas Tá vendo? Da marrom E dessa mais clarinha Aqui eu trouxe o fio de rami Pra se eu precisar Fazer alguma coisa Com ela Ó Aqui Eu tenho essa caixa Organizadora Tá vendo? Ela tem travinhas aqui E aqui eu tenho mais bichinhos Ó Tem esses aqui Que eu mostrei pra vocês Ah Tem um esquilinho aqui também Gente Quem lembra da minha árvore De 2022 Tinha uma escadinha De madeira De galho de árvore Que meu esposo tinha feito E aí os esquilinhos Subindo pra árvore Coisa mais linda Que tinha ficado Aquela árvore Aí ó Mais casinhas Aí tem aqui ó Bichinhos Bichinhos Mais casinhas Espinhas Mais ursos Eu confesso Ah passarinho Eu confesso Que eu queria comprar Mais bichinhos Só Que Eu vou investir dinheiro Em outra coisa Como a árvore agora Ela foi reduzida Ali tem Mais esquilos Como a árvore agora Foi reduzida Então não vai usar tanto Ó Não vai usar tanto Bichinho assim Aí eu vou aproveitar Então E vou investir dinheiro Em outras coisas Que Eu preciso aqui pra casa Aqui uma passagem rápida Das coisinhas E bora montar Gente Uma dica rápida Que eu vou dar pra vocês A árvore Quando a gente vai guardar Ela tá toda assim Toda fechada O que que vocês vão fazer Vocês vão pegar os galhos Vão vir um pra lá Outro pra lá Tipo um pra cada lado Como se fosse mesmo Uma estrela Sabe Um pra baixo Aí vocês vão abrindo Ó Assim Aí o outro pra lá Outro pra lá Outro pra lá Uma árvore Tem que ser bem aberta Pra que ela fique bem preenchida Senão vai ficar Os buracos aparecendo Ó Pra cá Outro pra cá Outro pra cá Outro pra cá Eu geralmente gosto De deixar assim Tá vendo? Cinco Ó Um, dois, três, quatro, cinco Tá vendo? Sempre assim E aí vocês vão preenchendo os buracos Atrás Você sempre Mete a mão também Vai pra longe Se afasta Vê se tá esburacada E aí vocês vão sempre preenchendo É que aqui não dá pra ver direito Mas eu gosto assim, ó Lá por dentro também Aí eu vou olhando Aí vocês vão fechando sempre os buracos Sempre com os galhos mesmo Uma árvore bem abertinha Ela vai preenchendo bastante Ó Eu sempre faço isso nas minhas árvores Aqui eu já abri ela toda Mas eu tenho vídeo de passo a passo Como que eu abro minha árvore Como que eu passo as piscas, tá? Vou deixar o link aqui no comentário fixado pra vocês Outra dica que eu falo pra vocês Que eu sempre dou É de vocês montarem a árvore Com pisca acisa, tá? Ele ligado Que assim vocês vão ver direitinho Onde vocês estão passando o pisca, tá? Os piscas daqui de casa Todos eles são Esse branco quente Desde o início do canal Eu sempre falo pra vocês Já tô há 10 anos aqui no YouTube Eu sempre falo pra vocês Que eu gosto do branco quente E eu gosto dele assim, estático Eu não gosto dele piscando, tá? Eu passo o pisca lá pra trás Aqui eu venho enrolando ele No galho Ó, eu venho assim Ó, eu gosto sempre de deixar uma luzinha aqui Já mostrei em outros vídeos pra vocês Aí agora Eu venho aqui, ó Vou vir aqui Pisca aqui Aqui Aí vou passando aqui entre os galinhas Até chegar no próximo, ó Aqui Aí aqui Nesse último galho Eu vou passar Pro irmão dele, ó Vim aqui Tá vendo? Cheguei até esse galinho aqui Ó, então Eu vou pegar todo ele aqui E vou passar de novo Voltando lá Pro final, ó Aí eu vou começando tudo de novo Enrolo Ó, joga aqui pro final E aqui eu vou enrolando tudo de novo E aqui eu vou abrindo Os galhos E vou passando aqui entre os galhos, ó Passei Aí agora eu abro aqui Passo Aí vou abrindo Passo Gente, eu aprendi essa técnica maravilhosa com a Silvia Dale Em 2018 Silvia Dale, ela é filha da Cecília Dale Que é a criadora do Natal aqui no Brasil Só pode Porque a mulher é um espetáculo em relação ao Natal E aí, um dia desses eu comentei com a... Eu postei no Instagram Falando com a Silvia A Silvia falou que quem desenvolveu essa técnica Foi a própria Cecília Dale E eu fiquei toda orgulhosa E ainda mais quando a Silvia falou que eu aprendi a técnica direitinho Ai, gente Aí que eu fiquei toda orgulhosa Porque eu sou muito fã da Cecília Dale Muito fã mesmo Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela Pronto Eu sempre dou um destaque aqui Tá vendo? Com uma luzinha aqui na frente Aí agora nós vamos voltar tudo de novo Ó, entra um galho Outro Outro E aqui de novo Aí eu venho com esse galhinho aqui E de novo passo para o próximo, tá? Então agora eu vou fazendo aqui Amores Chegando no final Ó Aqui então eu parei No último galho O nylon que eu tô aqui em casa Ele é muito fininho Então eu vou dar aqui Duas voltas com ele Para poder amarrar ali O ideal é comprar um nylon mais grosso Só que não tinha Quando eu fui comprar Porque esse aqui eu uso para tudo, gente Toda decoração de Natal Vocês sempre vão ver há anos Atrás Há muitos anos que eu venho usando nylon Se não for 10 anos É quase isso Que eu uso nylon aqui Nas decorações de Natal De Páscoa Enfim Para tudo Eu uso nylon Aí aqui eu dei duas voltas Já que ele é fininho Mas eu indico o nylon grosso Tá? E aí eu vou entrar aqui Pela árvore Pronto E agora Um lado Eu já vou amarrar aqui no Pronto Um lado eu já vou amarrar aqui No parafante E agora eu vou amarrar no nylon Aqui embaixo de novo Ou posso amarrar ali em cima E cortar Ó, então Amarrei ali Amores, vamos começar com o laço Amores, passei aqui Um nylon dobrado Eu passei aqui por dentro Tá vendo? Ó Passei aqui por dentro E ó Saindo de um lado pro outro Aí agora eu vou amarrar Aqui no topo Da árvore Mas antes A gente tem que arrumar Abrir uma cavidade aqui Para que não fique O boneco pra fora Ele tem que fazer parte aqui de dentro Não pode ficar Pra cá Ele tem que ficar embutido Aqui dentro Então Eu vou Vindo aqui E vou abrindo Os gatos O personagem que eu escolhi É o esquilo, tá? Então Ele vai ser o personagem principal Aqui do topo da minha árvore O marido tá aqui me ajudando É legal duas pessoas, tá? Pra fazer isso Pronto Encontrei as duas partes do nylon Aí agora eu vou amarrar Aí ele vai ficar preso Aqui no No tronquinho da árvore E os galinhas aqui abertos Envolvendo ele Tá vendo? Pronto Cortei o excesso De nylon Só que eu posso fechar Ele já tem muito tidinho Eu volto aqui Vou fechando um pouquinho aqui O espaço Onde encaixamos ele Eu agora vou colocar O topo De topo pra árvore Eu tô usando esse aqui Que eu que fiz Se não tiver o vídeo ainda no canal Vai subir Então aguardem Não fiz tão grandão Aí eu fiz com juta Fiz dois Mas ainda tô fazendo mais Mais um Esse aqui eu ensinei pra vocês Em algum vídeo Eu acho que foi de flor Se eu não me engano Eu ensinei que eu tava personalizando isso aqui Tá? Eu vou deixar o link do vídeo Aqui na descrição do vídeo pra vocês Por trás eu vou colocar as folhagens Depois eu vou fazer mais uma Que é ali pro meio Tá? Que vai ter vídeo no canal Agora eu vou começar a colocar os laços Quem já me conhece aqui no canal Sabe que eu gosto de simetria Muitos anos eu venho falando isso pra vocês Então eu gosto de colocar os laços Em triângulo Tá? Então bora acompanhar como que eu faço Ali no topo já tem um Eu venho aqui Vejo onde eu quero o outro E ó Com o próprio galinho da árvore Eu prendo Abre os laços Eu não quis cortar Nenhuma diagonal Nem assim Eu quis deixar rusco Pra ficar na temática da minha árvore Ó Então Aqui eu já marquei o meio E aqui Vou vir em triângulo Tá? Aí eu venho aqui ó Ó E aqui eu venho Prendo um E assim eu vou fazendo Triângulo na minha árvore E eu tô fazendo a composição Das fitas Essa daqui é a mais clara E essa daqui é a marronzinha Aí eu tô Todas as claras Eu vou colocar no meio E as marronzinhas Eu vou espalhando Fazendo sempre o triângulo Tá? Depois esse aqui também Eu vou descendo em forma de triângulo Sempre vai olhando Aí vocês afastam Vê se tá na mesma direção Tá? E Prende Quando eu fui comprar a fita Eu comprei só essa Achando que ia Uma só ia resolver a situação Pela árvore que tá mais compacta Porém faltou Aí quando eu fui buscar Não tinha mais dessa Por isso que eu comprei A irmã dela Ó Então Aqui Já vamos fazer triângulo de novo Aí eu vou colocar pra cá E outra pra cá Eu sempre gosto de Colocar os laços primeiro Já fazendo o triângulo E depois eu venho com os personagens Tá ficando Tá vendo? O que eu falo pra vocês Do triângulo Agora ó Vamos vir De novo Com outro galinho Outro laço E vamos prender No galinho Pronto Olha como que tá Gente Toda harmônica Tá vendo? Toda certinha E agora Eu vou pegar os lacinhos mais claros E aqui Novamente Agora Vou começar A colocar Os bonecos espalhados Ó Aqui Eu vou colocar O urso Dá pra amarrar Com o nylon Ou eu posso pegar Com o galinho Da árvore E encaixar Em alguma parte Aqui estratégica Ó Encaixei ele na coroninha Que ele tem na cabeça Uma guirlandinha E pronto Do lado de cá Eu coloquei um urso Vou tentar espalhar ele Eu tenho quatro Um eu vou usar Na guirlanda E aí Os outros Eu vou espalhando E eu vou colocar assim Ó Um urso aqui Aí aqui eu vou colocar O guaxinim Esse aqui já tá até com Naila amarrado Aqui embaixo Eu vou prender Outro ursinho Tá Vou fazer o mesmo esquema Vou pegar aqui ó A coroinha dele Pode usar o Naila Igual eu tô usando Nos demais Mas o que dá pra usar aqui Já prendendo No próprio bichinho E aqui embaixo Eu vou entrar também Com galinha Aqui na perninha dele Pronto Bem firme Bem preso Aqui Eu vou colocar A minha corujinha Eu não tô focando Tanto Muito nas laterais Porque a minha árvore Aqui É a minha penteadeira Então ninguém vai ver muito Aqui quando entrar Também não dá pra ver Tanto por causa da porta Então Só Dali da minha cama Que dá pra ver Então por isso Que eu não tô focando Muito Nas laterais Ó Eu tenho mais dois Ursos Um eu vou deixar Pra guirlanda E mais um Eu vou colocar aqui na árvore Ó Vou colocar Um aqui na lateral Agora Vamos espalhar As casinhas Que eu já ensinei Vocês fazerem Aqui no canal Tem vídeo Em 2022 Minha árvore Foi floresta encantada E aí eu fiz Essas casinhas E a outra Então Vou espalhar aqui Pela nossa árvore Amores Uma dica Que eu sempre dou Aqui no canal Eu sempre falei pra vocês Que é uma das antigas Lembra Eu odeio Bola Coisas com essa Cordinha pendurada Odeio Então Eu sempre falei pra vocês Pra enrolar Vai deixar firme E esteticamente Mais bonito Ó Dobrei aqui Ó Tá vendo Preso Sem cordinha pendurada Que eu detesto E assim Vamos montando as demais Ó Vou mostrar pra vocês A cordinha no galinho Enrolo E dobro a ponta Do galho Da nossa árvore Ó Encaixado E sem cordinha aparecendo Isso deixa a árvore Esteticamente mais bonita Mais profissional Mais organizada Nada de pendurar bola As cordinhas Vocês não precisam Nem tirar as cordinhas Que vem na bola Até porque também Eu detesto aqueles ganchinhos Odeio aquilo Uma vez eu comprei Vocês devem lembrar Mas não coloca aquilo Pode usar a própria cordinha Que vem na bola Nos enfeites Mas enrola E vai ficar ó Bonito As flores Se já não tiver ainda No canal Vai estar Tá E vai ficar ó E vai ficar ó Of kindness Yet For old Things And surely You'll buy Your pint And surely I'll buy A mine We'll take A cup Of kindness Aqui em cima Eu vou encaixar a outra E eu sempre Estou intercalando assim Uma de madeira Pra cá Uma branca Pra cá Ó Vou colocar então Aqui eu vou mudar Vou colocar uma de madeira Pra cá Aqui eu vou mudar Vou tirar de madeira Já que já tem uma ali Eu vou colocar uma De pompom Agora eu vou colocar Esses bichinhos Tá vendo Que eu ganhei Da minha amiga Andréia Dâmia Vou espalhar também Esses esquilinhos Olha o rabinho dele Que fofinho Gente Ó Tem mais esquilinhos Aí aqui Vem com uma pinha Olha esse Gente Que gracinha Vou colocar Mais um desse Também Agora Eu vou colocar O último personagem Que é o pássaro Agora vamos Para as bolas Eu tô usando Essa aqui Que eu fiz Com um sisal Aí eu encaixei Aqui somente Com galinha Deixei aqui Meio pra dentro Vou dispor Mais algumas bolas Também Umas eu coloquei Glitter Outras eu deixei No rústico Tá Essa é a proposta Da minha árvore Pra esse ano Eu queria encaixar Essa bola Como eu não consegui Encaixar ela ali No buraco As tramas Dessa daqui Estão mais fechadas Tô pegando aqui Um fiozinho De juta Agora eu vou colocar Essas bolinhas Aqui que eu fiz Com madeira Lasca de madeira Vou colocar Essa bola Aqui que eu fiz Com Fio de rami Amores Por último Eu vou colocar Esses galhinhos Aqui Galhinho De árvore Mesmo Que eu peguei Colei as pinhas E agora Eu vou encaixar Aleatório Agora Por último Eu vou colocar Esses berries Com maçãzinhas Então vou encaixar Também Aleatório Aqui também Tem esse modelo De berries Com Pinhas E romãzinhas Tá Vou encaixar Aqui Amores Então minha árvore Ficou assim Olha que linda Eu nunca fiz Essa paleta Rusco Toda rusca Já fiz Xadrez Mas não Nesse tom Assim Palha Marrom Eu amei Estou Extremamente Apaixonada Agora eu vou Decorar o quarto E o próximo vídeo Será O quarto Decoradinho Aí eu vou colocar Saia Olha isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Muito 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 Eu estou Aqui Apaixonada O toque de vermelho Eu ia colocar Branco Mas aí Decidi Colocar um toquezinho De vermelho Para dar Uma corzinha Lembrando Lembrando que aqui No topo Eu vou colocar Mais um Galinho Dessas folhas Aqui o laço Que tem vídeo Já no canal Da outra vez Quando eu fiz A xadrez Eu coloquei Foi O guaxinim Aqui Aí dessa vez Eu optei Pelo esquilo Aí aqui está o passarinho Aí tem outro esquilo Lembra mais um coelhinho Sei lá O guaxinim Aí essa rena Mas tem um nome específico Que eu não lembro agora Olha que coisa mais linda Gente A coruja Esquilos Tem mais Aqui também No finalzinho Da árvore Aqui também tem Esquilinho O urso Aqui tem mais Urso O guaxinim Ó Tem mais Essa reninha aqui Tem mais esquilinho Aqui Ali em cima Também tem outro Ó As bolas Aqui o pique Ó Essa bola rústica Olha isso Gente Que lindo Essa Que eu estava doida Para fazer Essa daqui As flores As flores Tem vídeo ensinando a fazer Ela no canal Tem vídeo ensinando a fazer Essa casinha Tem vídeo no canal também Ensinando como fiz Essa flor Essa flor Então assim ficou A minha árvore De natal Meu quarto Espero Um grande beijo E até os próximos vídeos A garot Estão Amém. 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 Amém.